Sinto falta do deserto. Sinto falta do mar. De acordar todas as manhãs me perguntando que aventuras maravilhosas um novo dia nos traria. Esses dias vieram e se foram. Talvez sim, ou talvez não. Eu não acredito em mágica. Mas já vi algumas coisas nessa vida. Eu vi coisas que não sei explicar. Percebi que a questão não é no que você acredita. Mas o quanto você acredita? Vidi! 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 Quem é esse homem? Eu sou o padrinho dela. É um conhecido. Pra trás!